Como é que esse líder vai liderar a si mesmo? Primeiro, ele precisa entender como ele está. Esse é o primeiro passo desse líder de si mesmo. Como eu estou me sentindo? Que emoções são mais recorrentes? Como é que está o meu estado de vida? Como é que eu estou... Meu modelo mental? Será que eu estou fixado em determinados padrões? Eu tenho que... Como é que eu faço para olhar para mim mesmo? Então, a gente tem todo um processo de desenvolvimento individual que a gente chama, inclusive, desse nome, de líder de si mesmo que faz com que esse gestor, esse executivo, essa executiva olhe para si primeiro, observe suas emoções, como é que está o seu corpo essa integralidade, de novo, que você traz. Eu não sou só um pedaço, não sou só aquela cabeça pensante mas eu tenho ali o meu corpo, eu tenho as minhas emoções, eu tenho os padrões mentais que eu cultivei, as minhas crenças. Então, descobrir isso é como se fosse, Daniel, uma redescoberta de si mesmo. É um processo de... Eu digo que é de trazer vida nova. É um processo regenerativo. Por isso que a gente também trabalha com essa ideia da liderança regenerativa. Essa liderança que traz vida de volta àquilo que morreu. E aí, nessa descoberta, esse líder começa a se perceber assim poxa, eu posso ser vulnerável, porque vulnerabilidade não é fraqueza. Mas vulnerabilidade é a coragem de arriscar em cima de algo que eu não sei se eu vou ter tanto êxito assim, mas eu preciso conseguir arriscar. Então, ele começa a perceber que é possível ter força nessa vulnerabilidade. E que não precisa mais ser, Renata fala muito disso, Essa Mulher Maravilha, ou esse super-herói, esse super-man, que antes tinha que dar, tinha que... Infalível. Infalível. Intransponível. Aquela pessoa... Super. É super. Não tem isso não. A Mulher Maravilha... Indestrutível. A Mulher Maravilha só existe nos filmes da Marvel e no Carnaval. Mas a gente se fantasiou. Anos e anos. De anos e anos. A Mulher Maravilha é a queridinha de todas nós, porque aquela mulher é super. Infalível. É isso. Foi uma persona, só me dá essa chance de dizer isso, foi uma persona que nós todas criamos. E os homens também criaram os seus super-heróis. E foi tão forte isso. Por exemplo, na minha vida profissional, eu com 22 anos já liderava 16 pessoas, com 24 eu liderava 50. E eu tinha, dessas 50, duas mulheres, eu e outra, e os outros eram homens mais velhos do que eu, numa área que eu não dominava. Que era uma área técnica, automobilística. Não dominava tecnicamente. Isso, tecnicamente eu não dominava. E fui para lá porque viram em mim uma habilidade humana. Foi muito interessante. Foi uma escola muito boa. Mas eu era a mulher do terninho roxo. Tu lembras disso, né, Renata? A gente fez um evento do IBF e eu levei uma convidada para falar sobre liderança. Eram dois estilos de liderança diferentes. Ela falou, vou ser aquela mulher do terninho roxo. Como é que pode uma pessoa ter um terno roxo? Porque era a minha forma de também criar a minha persona. A minha Mulher Maravilha era vestida em terninhos roxos. A sua armadura, né? A minha armadura que virou em algum momento também uma armadilha. Então o primeiro passo desse líder novo é de fato ele olhar para si para ir desconstruindo essas armaduras, né? Para que aí ele consiga perceber que é possível me conectar de uma forma autêntica com o outro. E aí 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 E aí